Beleza, galera ligada aqui no canal Avemais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que ainda não conhece esse canal, conhecia apenas o Atenção Vascaínos, esse é o Avemais. Então eu peço para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, a sua inscrição é muito importante, até porque nesse boletim vou trazer muitas informações, então deixe o like nesse vídeo também, é só clicar no curtir e compartilhe. Copie o link, joga nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. E lembrando que o canal Avemais tem um parceiro, esse parceiro é a 1xbet. A 1xbet é a melhor patrocinadora que poderia ter aqui no canal Atenção Vascaínos, porque faz pagamentos rápidos e pagamentos bem dinâmicos e muito bons pagamentos para você que faz apostas na 1xbet. Quer fazer o cadastro? Então faz o seguinte, no primeiro comentário fixado desse vídeo, você vai lá, tem um link, você clica, faz o seu cadastro e coloca a palavra promocional Avemais. Tudo que você colocar pela primeira vez, multiplica por 2, porque é aposta dobrada. Colocou 10 ganhou 20, colocou 20 ganhou 40, colocou 40 ganhou 80 e assim sucessivamente nessa parceria entre canal Avemais e também a 1xbet. E eu estou chegando aqui nessa quinta-feira, vamos dizer assim, para muita gente, quinta-feira de carnaval, por conta de tudo que aconteceu nos últimos dois anos. E olha, o Vasco parece que já começa em ebulição para o jogo de amanhã contra a Chapecoense, 9h30 da noite, na Arena Condá, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O embarque do Vasco aqui no Rio para Santa Catarina foi feito agora há pouco à tarde. E olha, a torcida Ira Jovem foi até o aeroporto fazer uma espécie de manifestação contra o atual momento do Vasco e olha, conversou com o Nenê, com o Carlos Brasil e principalmente com o técnico Zé Ricardo. Fez uma pressão muito grande a essa torcida e até, de certa maneira, com tranquilidade, com educação, firmes, mas não teve nenhum tipo de agressão, nem física, nem moral. Fizeram um questionamento duro, mas foi muito bem feito, pelo menos nas imagens que apareceu, que estão rolando nas redes sociais. Inclusive, a gente vai trazer essas imagens no Ave News mais tarde, lá no canal Atenção Vascaínos com o Flávio Dias, hoje, ao vivo, 9h30 da noite. Vamos trazer as imagens que foram divulgadas nas redes sociais. Não houve nenhum tipo de violência física, nem moral contra ninguém. Mas a manifestação foi dura, foi pesada, mas foi feita de uma maneira bem tranquila, sem nenhum tipo de violência. Isso foi bem interessante, essa torcida ter ido lá fazer essa manifestação, esse protesto e até mesmo essas recomendações para que o Vasco volte a ter boas partidas, volte a ter resultados importantes, porque esses dois primeiros jogos da Série B deixaram o torcedor meio desconfiado em relação ao que vai acontecer no final. A própria torcida deixou claro que não está gostando das atuações do time, do técnico Zé Ricardo, até mesmo as suas atitudes, e também do gerente de futebol Carlos Brasil, que foram as pessoas que foram, pelo menos nas imagens, paradas e também conversaram com essa torcida, a Ira Jovem. Essas imagens, como eu disse, a gente vai trazer lá no canal Atenção Vascaínos, 9h30 da noite, com o Flávio Dias, com todos os detalhes sobre essa manifestação, esse protesto feito pela torcida Ira Jovem, mais uma vez ressaltando. Foi feito de uma maneira dura, concisa, mas em nenhum momento teve violência nem física nem moral a ninguém. Não houve xingamentos, pelo contrário. Eles foram lá de uma maneira incisiva, dura, conversaram com as pessoas, olharam olhos nos olhos, mas não houve nenhum tipo de situação em que pudesse ter algum tipo de violência. Não, pelo contrário. Foram duros, foram precisos e foram ouvidos pelo técnico Zé Ricardo, pelo Carlos Brasil e também pelo capitão Nenê, pelo menos capitão Nenê, até as últimas rodadas, porque no último jogo o Nenê perdeu a abraçadeira por tudo o que aconteceu. Inclusive, esse foi um dos pontos levantados pela torcida em relação à conversa com o meio campo Nenê. E daqui a pouco, como eu disse, você vai ter todos os detalhes lá no canal Atenção Vascaínos. Em princípio, na viagem, ainda não foi divulgado todos os jogadores que foram para essa viagem a Chapecó, mas deve ter mesmo o atacante Zé Vitor, que agora deve ser Zé Santos, por conta do zagueiro Zé Vitor, está na delegação, assim como o Danilo Bosa, zagueiro. O Carlos Palacios, pelo que é a informação que a gente tem, não viajou a Chapecó, mas quando sair a informação oficial, você também vai ficar sabendo aqui no canal Avia Mais e lá no canal Atenção Vascaínos. Dos contratados, foi o único que não viajou para essa partida contra a Chapecóense. Partida essa, muito importante. E hoje, aniversário de 95 anos de São Januário, eu queria publiquei no meu Twitter lá, um gol do Viola em 99, naquela seletiva para a Libertadores, um gol de bicicleta contra o Cruzeiro, na vitória por 3x1, e ao meu ver, pelo menos eu no estádio, foi o gol mais bonito que eu vi. Mas eu quero saber de você, qual foi o gol bonito que você viu? Aquela decisão da Libertadores, que infelizmente eu não pude estar na decisão da Libertadores em São Januário, assisti de casa, ou os três lençóis de Vivinho, aquele gol antológico do Vivinho, que ganhou até placa. Outros gols bonitos, de Alex Dias, Ramon, Edmundo, Roberto Dinamite. Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. O Vasco, como eu disse, já viajou para a Arena Condá, chega lá hoje à noite, para amanhã ter essa partida contra a Chapecoense. A gente vai trazer todos os detalhes, inclusive com informações diretas de Chapecó, para a gente bater muito papo em relação a isso. Como eu disse, o time do Vasco, ainda a gente não sabe em relação à escalação do time, mas com certeza vai ter muita coisa bacana no nosso Avene News, hoje à noite, com o Flávio Dias. Nove e meia da noite, anota aí na sua agenda. Grande abraço, ótimo restante de quinta-feira. Como eu disse, amanhã tem Bom Dia Gigante, 10 horas da manhã, e eu vou trazer muitas informações no dia do jogo do Vasco. Hoje é véspera, mas amanhã o Vasco entra em campo contra a Chapecoense. Partida essa, muito importante. A rodada, inclusive, começa hoje com dois jogos, o Grêmio está envolvido, tem muito jogo bacana, tem muita coisa legal para a gente bater um papo aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!